Benítez faz a ligação com o Marquinhos, escapou, bateu de pé esquerdo na saída do goleiro! Toca pro Éder, Caleri tá na área, Éder cruzou, o Caleri passou uma tensão, o Nicão bateu, 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 bateu! Ó a devolução bonita do Nicão pro Marquinhos, o Caleri pediu, é só fazer Marquinhos! Pra direita, se cortar pra canhota, chuta, clareou na meio do batom, Paulo, Paulo Dovali! E com o time do Jorge Wilson totalmente desorganizado...